Então vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e como um camarada aí colocou na descrição, brother faz aí o conteúdo da Havana, já está na segunda temporada e aqui estou eu para trazer mais esse conteúdo aqui para vocês, então fique até o final desse vídeo se inscreva no canal, verifique a sua inscrição, o sininho, a chiminha, verifique aí, coloque aí na descrição e vamos aqui para cima para a gente resolver isso logo de uma vez. Para quem não sabe pessoal, a Havana, deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil aqui a nossa compreensão é uma blockchain inovadora que oferece uma cadeia Layuan neutra em carbono de alta velocidade e baixo custo projetado para entretenimento e mainstream, beleza? Eu já fiz esse vídeo aqui, trouxe aqui para vocês, eles estão aqui com 141 mil, é seguido aqui pela Blastoff também e qual que é essa daqui, outra aqui? Aqui ó, seguida por esse joguinho aqui também que vai hypar muito pessoal, Bloodloop Então pessoal, você não pode perder isso, se já passou a primeira vai fazendo as próximas Assista esse vídeo aqui anterior para você entender, para você não ficar no meio do caminho para você certificar de que você está fazendo tudo certo, beleza? Então é esse vídeozinho aqui onde eu trouxe três oportunidades aqui Então vamos lá pessoal, a página deles vão estar aqui, carteira conectada, cadê? Vocês vão conectar a carteira aqui, beleza? A gente já mintou esse NFT e vindo mais aqui em cima, a gente já passou aqui da fase 1 agora a gente está na fase 2, então vocês me lembrem aqui no canal para a gente estar concluindo sempre Quem não está na nossa comunidade, entre lá porque se eu não estiver olhando, o outro vai estar olhando porque eu não consigo dar conta de tudo, beleza? Então vamos aqui pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é faucet pessoal Dá-lhe marcha na faucet, sempre pega faucet, faucet todos os dias, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui pessoal? Vamos pegar aqui mais moedinhas aqui de teste Vamos aqui pegar o endereço Quando vocês conectarem a carteira já vai vir direto para a rede, beleza? Vai adicionar automaticamente Então vamos pegar aqui o nosso endereço Vamos copiar e vamos colar aqui Colando aqui de boa, não sou um robô I'm not a robot E vamos apertar aqui Então você pode pegar, será que deu erro? Ou será que eu não peguei? Então você pode pegar essa moedinha aqui de 6 em 6 horas Pegue o máximo que vocês puderem, beleza? Senão vocês não vão conseguir concluir E é por isso que também eu demorei para fazer vídeo aqui Beleza? Estou com pouco? Estou Mas vamos aqui pessoal Então pegamos ali Vamos voltar para a página deles Vamos concluir aqui Então pegou a faucet aqui e já completou uma missão Conectou no Baza Marketplace Você já vai completar essa missão Comprar um NFT Que é bem simples lá Beleza? Comprou o NFT Vamos clicar aqui para ver se está aberto para a gente Então aqui estamos dentro do Marketplace Você vai conectar a sua carteira Vai vir alguns NFT aqui que esteja mais barato possível E você vai comprar algum NFT desse Então bem simples aí Agora a gente vai voltar lá E vamos fazer essa daqui Que é vender um NFT no Marketplace Vamos clicar aqui Então vamos lá Já estou com a minha NFT na carteira Porque eu já peguei Beleza? Já comprei O que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui Cadê? Vou vir aqui na minha carteira aqui Vou vir aqui em Profile E aqui vai estar o meu NFT O que eu vou fazer? Vou clicar nele Vou apertar aqui para vender Vou colocar aqui até um preço maior Não, vou colocar um mesmo Porque se você vender por mais caro É melhor que você não precisa pegar ali na faucet Então eu vou colocar aqui duas Vamos sacrificar o povo aí Eita, fio Vamos colocar aqui duas E o que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui em Put on Sale Vai abrir a nossa carteira Vamos apertar aqui para confirmar Aprovar a transação Assinar E de boa Vamos aguardar o processo Item listado para venda De boa, pessoal Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para a página Vamos ver se já concluiu Vamos apertar aqui em VIP 10 Será que não foi? Ou será que tem que atualizar? Ou será que tem que atualizar a página? Vamos colocar aqui Atualizamos Vamos ver se concluímos Então concluímos mais uma missão Agora o que a gente vai fazer? Create and deploy a new NFT collection on Bazaar Marketplace A gente vai criar uma coleção no Bazaar Marketplace Então vamos clicar aqui Pessoal, tem muita coisa rolando Se você não está na nossa comunidade Corre para lá Se direcione para lá Vamos nos ajudar A galera lá está top Colocando muitas informações Até do protocolo da Venom Que eu tinha até esquecido O brother lá colocou também Que eles vão estar lançando aí Dia 18 Beleza? Então atualização e informação É coisa que você tem que ter o tempo todo Nesse mercado Para você pegar as melhores oportunidades Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vem aqui no Google No blog Escreve aqui Vamos ver aqui Três imagens Vou pegar aqui Background Vou colocar aqui a NFT Vai Pegar a arte dos outros Será que dá certo isso? Tem muitos direitos autorais, né? Tem que ver isso Ah, mano Vou pegar umas imagens Dessa aqui Não quero nem saber Perdoa aí Às vezes isso aqui é de projeto, né? Dá uma dica aí, pessoal O que eu faço? Vou pegar esse aqui Vou salvar no computador Já dei área de trabalho Vou pegar também Vou pegar esse aqui Essas imagens que não tem muito desenho, né? Salvar no computador Área de trabalho Você pega aí umas três E vamos pegar essa daqui também Salvar Área de trabalho Salvar Agora, pessoal Não sei se o meu guide vai dar, beleza? Guest fio Não sei se vai dar Mas vamos tentar aqui Vamos aí Tá cheio de aba aqui Deixa eu fechar algumas abas aqui Deixa eu fechar algumas abas aqui Fechar essa Essa aqui também Essa aqui também Essa aqui também E beleza Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Estamos no Baza Vamos apertar aqui em Create Para apertar em Create A gente vai vir aqui, ó Tem duas opções Você pode criar um NFT Ou você pode criar uma coleção Então vamos apertar aqui em Collection E aqui é bem simples, ó Aqui está pedindo a proporção de imagem Mas tudo bem Eu vou colocar aqui, ó Essa imagem aqui Essa imagem de logo, né? Então, calma aí Então logo eu vou colocar Essa daqui A capa, né? A imagem Calma aí, deixa eu ver Banner É a imagem que eu quero Vou colocar essa daqui É o banner Eu vou colocar Cadê? Qual que eu tinha colocado? Vou colocar essa daqui, né? Beleza Aqui a gente vai dar um nome NFT Art Eu até coloquei aqui Símbolo Eu tinha colocado Porque eu não consegui Porque eu não tinha conseguido Beleza? Aqui eu vou Aqui vai ficar assim mesmo E aqui, categoria Art Beleza? E aqui a gente vai apertar Aqui em Submit Se a gente tiver Calma aí O que está faltando? Descrição NFT Art NFT Art Beleza Vamos nos apertar Aqui em Submeter Se der erro Se eu não tiver taxa Porque você já sabe, né? Vamos aí Aqui, ó Está falando que aqui É menor, né? Tipo assim O meu balanço Ele está menor Pessoal Por isso que eu não estou conseguindo Mas vocês vão conseguir Vai pegando o faucet Beleza? Por isso que eu estou falando Para vocês Estou com duas moedas É menor Até quando? Estou com duas Quase três moedas Aqui Então aqui você já sabe Como que vocês vão fazer Eu vou estar Climando também Depois eu vou voltar Para concluir Mas vocês já sabem Certo? Então vai ficar faltando Essa E aqui Mintar Um NFT Na coleção Então vamos clicar lá Novamente Então a gente vai ficar sentado Se a gente não conseguiu No um Talvez não vai conseguir No outro, né? Vamos apertar aqui Create Single Aqui a gente vai colocar Uma imagem Aqui A gente vai dar Calma aí Por favor Crie uma coleção Tem que criar a coleção Não vai dar para mim Fazer essa daqui Beleza? Porque você tem que criar Uma coleção primeiro Ah, por que é tão caro Mintar um Beleza? Então vocês já entenderam Como é que é, né? Tem que ter saldo Então pegue Fawcet ali Todos os dias Pegue token Ali na Fawcet Para vocês conseguirem Beleza? Criou aqui a coleção Depois você vai lá Criar A coleção única Que é uma só Para você pintar E depois você conclui Todas as tarefas Da semana Pô, queria terminar Nesse vídeo Mas Não vai dar Pessoal Então vocês já entenderam No próximo vídeo A gente vai estar Concluindo essa tarefa Uma outra coisa Que eu quero falar Com vocês É que A Playbox Deixa eu mostrar Aqui para vocês Agora o que a gente vai fazer Vamos vir aqui Referral Referral Aqui ó Vamos clicar aqui Só para a gente ver Porque eu acho que Vamos pegar esses tokens amanhã Talvez, né? Então Abriu a nossa carteira aqui Trocar Não Cancelar Então aqui pessoal Informação que nós temos 8 de março É claro Eu estou fazendo esse vídeo aqui Dia 7, né? Quase meia noite 11 e 20 Então aqui pessoal 8 aqui A gente consegue climar Acredito eu Beleza? Agora o airdrop Da Nibiru Ainda não temos Informações A gente só sabe Que o lançamento Do Stokes Pelo que parece Será Dia 12 Uma outra coisa também Que eu quero falar para vocês É que eu compartilhei isso Até lá na nossa comunidade É que É bom a gente falar isso, né? Porque às vezes você Se esforça ali O tempo todo Para fazer o airdrop Mas claro que O Caibson não vai ser isso, né? Mas eu já tinha compartilhado Isso também Lá no nosso grupo lá Para a galera E depois eu vou mostrar Mais outra coisita Já para a gente Terminar esse vídeo Deixa eu mandar aqui Um GM Zero Land Ganhar mais pontos aqui Bacana Vamos aqui O que eu quero mostrar para vocês Nibiru, né? Tentei fazer esse airdrop aqui Protocolo gigantesco também Mas O capital está tudo travado Em outros airdrops Como é que eu vou fazer? Não dá Mano Eu não estou no servidor do Nibiru não, cara Ou mudou o logo deles Aqui Pô Estava ceguinho Então aqui, pessoal Eu já fiz a prova de humanidade De outros protocolos, né? Então para você que nunca fez isso na vida Vocês vão clicar aqui em cima Vai ter essa correntinha aqui Esse símbolo aqui De cargos vinculados Vocês clicam nele E aqui, né? Vocês clicando Aqui Vocês vão fazer a prova de humanidade De vocês Beleza? E depois que vocês concluírem Tem que mostrar assim para vocês Certo? Eu tinha visto isso antes Mas só que eu achei que isso aqui Era scan, né? Então eu acabei Não dando atenção para isso Mas vocês façam Certo? Acredito que não seja isso Acredito que vai ter Outras coisas a mais Para a gente estar fazendo Mas façam isso aqui também Por encargo de consciência Beleza? Então tem que estar azulzinho assim para vocês Tanto é que Quando você manda aqui um GM Aqui, ó Geral está com esse sapinho aqui, ó Muitas pessoas não estão E você pode estar Certo? Então eu vou mandar um GM aqui Ó Estou com o sapinho também Uma outra coisa, pessoal Vídeo Notcoin Pessoal Falei para vocês, pessoal Minere Notcoin Pessoal Você está minerando dinheiro E não sabe Esse vídeo aqui, ó Duas semanas atrás Informação que saiu Vamos vir aqui Então Aqui está o nosso canalzinho aqui Bacana Eu já compartilhei Essa informação aqui Estão vindo aqui, ó Comunidade Notcoin Cadê? Não, na verdade Você pode ir no Twitter Mas eu já compartilhei aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Cadê? Como é que eu tiro isso aqui? Aqui, ó Comunidade Notcoin Vamos clicar aqui, ó Notcoin Premarket É um modelo, né? Que eles colocaram de voucher De presente No game Notcoin Curse Que vai aqui, ó Vocês vão poder trocar Trocar exchange For not, né? For not Saiu essa informação Então, para quem não está minerando Corra para minerar Corra para minerar, pessoal Estou falando para vocês Corra para minerar Certo? Assista aquele vídeo lá E corre Porque aí você vai estar Com uma possibilidade De gerar uma grana De forma gratuita, ó Note Coin Aqui, ó Você vem aqui no Twitter deles E saiu essa informação aqui, ó Ó Que eles colocaram Pré-mercado Notcoin está aberto Como funciona? Vocês vão vir aqui, né? Para saber como que vai funcionar É a primeira vez Você pode comprar e vender Notcoin Antes do lançamento do token E eu falei para vocês Que essa moeda Ela está com pré-definição Na Binance E também na CoinMarketCap Então aqui fala Que aqueles que eram bons Em mineração Convidam amigos E eram ativos Nas campanhas Agora você pode converter O seu saldo de jogo Notcoin Em Vosch Notcoin De 10 milhões A 100 milhões NFT E negociá-los No Get Gems Peer to Peer E os Vosch Podem ser trocados Por Notch Pela moeda Após o lançamento Do token Ou você pode esperar Até o lançamento Do token E converter o seu saldo Para Notch Então aquilo é dinheiro De verdade Ninguém sabe Qual será O preço do token Notch O preço de listagem Poderá ser zero Então leve isso Em consideração Ao negociar os Vosch O pré-mercado Suporta a listagem Notch Por meio de royalty 20% das compras De NFT Vão para liquidez Para listagem De token Então estamos Implementando Gradualmente Né Essa função Para reduzir A carga Portanto Seja paciente Beleza pessoal E quem não minera Também essa moeda Eles pegam Essa moeda De quem não está Ativo E queimam Né Porque eles querem Diminuir O suprimento total Então vocês clicando Aqui em cima Vocês podem ver Essas informações E explorar Sobre essa Poderá Fondo É o que eu falei Para vocês Esse vídeo Aqui está ficando Longo demais Longo demais Esse vídeo Então aqui tem As informações Você pode ler Isso aqui Então é como Um NFT Então aqui 10 milhões Notch Involve Beleza Então isso é grana Pessoal Vai minerando Aquilo lá Eu já ensinei Para vocês Mostrei para vocês Vários métodos De como minerar Certo Eu vou deixar o link Aí na descrição Do vídeo anterior Também Ou vocês podem Ir lá pesquisar Uma outra coisa Entre na nossa Comunidade Pessoal Entre na nossa Comunidade Se você não está Fazendo parte De uma comunidade Aqui está Uma comunidade Simples aqui Para você participar Muitas coisas aqui Chat geral Link de referência Onde você pode Compartilhar O seu link De referência Call de airdrop NFT Moeda Promissoras General Onde as pessoas Entram ID ou de gemas E cheque A elegibilidade Se você quiser Se você quiser fazer parte E ajudar a nossa Comunidade A crescer Porque Os olhos De Deus Estão por Todos os cantos Da terra Entendeu Então como é que O criador Do universo Ele Consegue olhar A terra toda Porque cada olho De cada pessoa De cada ser vivo Aqui É por onde O criador Enxerga Entendeu Por isso que os olhos Dele estão por toda parte Então você fazendo parte Da comunidade O que que acontece Vai ser muitos olhos Olhando pra tudo Quanto é lado Informação Jogou num canal Todo mundo saiu bem E todo mundo Tá lucrando É assim pessoal Pô Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like E amanhã Tem mais vídeos aqui Beleza Tamo junto E até um próximo vídeo Valeu